Deixa eu ver se você reconhece esse clássico aqui apenas pelo solinho do refrão. Bora lá! Se você sabe que música que é essa, deixa aqui um comentário abaixo com o título dela, beleza? Eu sou Paulo Souza e aqui neste espaço eu ajudo pessoas que querem aprender a tocar violão. Eu te convido a se inscrever se você ainda não for inscrito, por quê? Porque tem vídeo novo toda segunda, quarta e sexta. E também às quintas nós temos uma aula ao vivo às 20 horas, ou seja, tem muito conteúdo acontecendo aqui. Então inscreva-se e também ativa o sininho das notificações para ser sempre avisado assim que tiver vídeo novo aqui no nosso canal, beleza? Antes de começar o nosso vídeo, só peço que você marque presença aí, deixando o teu like, beleza? Então já deixa o like, porque isso ajuda muito o nosso canal a crescer cada vez mais aqui na internet, tá bom? Outra coisa também, ó, compartilha esse conteúdo com mais pessoas. Bora fazer esse trato. Aperta no botão de compartilhar e manda esse conteúdo para mais pessoas, tanto para ajudar outras pessoas, como também você vai estar ajudando o nosso canal e espalhando nossa mensagem cada vez mais aqui na internet, tá bom? Sem mais delongas, bora dar início do nosso vídeo de hoje. Bora lá! Então, ó, para facilitar na memorização, eu dividi esse solo em quatro frases, beleza? Outra coisa também, ó, ele quase todo vai ser tocado só na primeira corda. Então isso facilita demais, principalmente para o pessoal que é iniciante ali na hora da execução, quando você vai tocar só em uma única corda, beleza? Outra coisa também, ó, vai estar aparecendo a tablatura para você acompanhar aqui comigo, beleza? Então, ó, primeira frase vai ficar assim, ó, corda 1, casa 7. E aí você vai tocar duas vezes dessa forma aqui, ó. Depois, corda 1, casa 8, uma vez. Agora volta novamente na corda 1, casa 7, duas vezes. Agora, corda 1, casa 5, três vezes. Corda 1, casa 3, uma vez. Depois, agora, corda 1, casa 2, também uma vez. Corda 1, solta. Corda 2, casa 3. E finaliza a primeira frase na corda 1, solta também, né? Eu vou te mostrar mais uma vez essa frase 1, bem lentamente, porém agora seguindo o ritmo da melodia, beleza? Vai ficar assim, ó, bora lá, ó. E aqui já foi a primeira frase, bem fácil, bem simples agora. Eu vou te mostrar a segunda frase. A segunda frase, ela começa ainda na corda 1, só que agora na casa 3. Vai ficar assim, ó, você vai tocar duas vezes, ó. Ou melhor, três vezes, né? Agora, corda 1, casa 5, uma vez. Depois, corda 1, casa 3, duas vezes. Corda 1, casa 2, três vezes. Agora, corda 1, casa 3, de novo, uma vez. Corda 1, casa 2, três vezes. E finaliza a frase 2 na corda 1, casa 7, de novo. Eu vou tocar novamente essa frase 2, bem lentamente, porém agora seguindo o ritmo correto, beleza? Vai ficar assim, ó. Agora, eu vou te mostrar a frase 4. E a frase 4, ela começa aqui, ó. Lá na corda 1, na casa 12. Você pode tocar com o teu dedo 3, ou também você pode tocar com o teu dedo 4, beleza? Escolha aí, se você toca com o dedo 3 ou com o dedo 4, as duas formas, vai dar certo demais, tá bom? Depois dessa corda 1, casa 12, você vai tocar só uma única vez. Você depois volta pra corda 1, casa 7, três vezes, beleza? Então vai ficar assim, ó. Agora, corda 1, casa 10. Depois, corda 1, casa 5, de novo, duas vezes. Depois, corda 1, casa 7, de novo, uma vez. Volta de novo pra corda 1, casa 5, duas vezes. E finaliza na corda 1, casa 3, também duas vezes. E eu vou repetir novamente essa mesma frase 3, só que agora, seguindo o ritmo correto, vai ficar assim, ó. Bora lá, ó. Legal demais. Agora, pra finalizar, eu vou te mostrar a quarta e última frase, beleza? Agora, a quarta e última frase vai começar aqui, ó. Corda 1, casa 7. Três vezes, né? Agora, corda 1, casa 8, de novo. Uma vez. Corda 1, casa 7, de novo, duas vezes. Corda 1, casa 5, de novo, duas vezes. Corda, ou melhor, três vezes, né? Tã, dois, três, né? Agora, corda 1, casa 3, uma vez. Corda 1, casa 2, uma vez. Corda 1, solta, uma vez. Corda 2, casa 3, uma vez. E finaliza na corda 1, solta, de novo, né? Essa frase 4, vou repetir também, agora, seguindo o ritmo correto, que vai ficar dessa forma aqui, ó. Vem tocar comigo, bora lá, ó. Legal demais. Esse solo é bem legal, né? Bem fácil também de ser tocado aqui no violão. Eu imagino que você conseguiu tocar, porque agora eu vou te convidar a vir tocar ele inteiro comigo aqui, ó. As quatro frases, tá bom? Mas antes, se você tá me acompanhando desde o começo do vídeo, ainda não deixou teu like, nem deixou um comentário aqui abaixo, este é o momento, beleza? Antes de eu te mostrar ele por completo, deixa o teu like aí agora, se ainda não tiver deixado, e comenta aqui abaixo também, falando assim, ó. Eu ainda tô assistindo o vídeo. Só isso. Que eu vou saber que, de fato, você chegou até esse exato momento, e vai ajudar o nosso canal também a engajar ainda mais, né? O YouTube vai entender que este conteúdo é relevante, você tá ajudando a espalhar ainda mais o nosso conteúdo aqui na internet, tá bom? Então, ó, compartilha, deixa like, deixa um comentário aqui abaixo, e vem tocar agora as quatro frases comigo. Bora lá! Vamos lá! Seguiu! Seguiu! Bom demais! Você acabou de aprender um solo lindão aqui no violão. O legal deste vídeo é que ele vai ficar aqui disponível pra você voltar e assistir ele quantas vezes forem necessárias, tá bom? Recomendação de sempre, se ficou com dúvida em algum trecho, volta o vídeo e repita quantas vezes forem necessárias, tá bom? Se você gostou do vídeo, deixa teu like, inscreva-se no canal se ainda não for inscrito, não sai agora que eu vou te recomendar mais um vídeo aqui do canal, beleza? Clica aqui, ó, pra aprender cada vez mais e mais. Porém, se você quiser vir fazer parte do meu select group de alunos, clica aqui. Te vejo no próximo vídeo, valeu demais, um forte abraço e até lá!